Tem 7 processos 48.526.13.2014.81 Recurso administrativo interposto pela AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia SA em face do despacho 969 de 2016 da SRT que indeferiu o pleito da recorrente de expurgo de registros de ultrapassagem nos pontos de conexão Cachoeirinha 1 e Polo Petroquímico entre janeiro de 2012 e março de 2014 mantendo a apuração realizada pelo ONS Diretor Relator, Dr. André Peptoni, informe que a pedido de sustentação oral Em 1º de outubro de 1999, a NEO emitiu a resolução normativa de número 281 que estabelece as condições gerais de contratação de acesso compreendendo o uso e a conexão ao sistema de transmissão de energia elétrica A resolução normativa 68 de 2004 institui os procedimentos para acessar e implementar reforços das demais instalações de transmissão não integrantes da rede básica e para expandir as instalações de transmissão de âmbito próprio de interesse sistêmico das concessionárias de distribuição E a resolução 758 de 2006 autoriza a CE a implantar a entrada de linha de 138 KV na substração Charlau destinada à linha de distribuição 138 KV Charlau-Novo Hamburgo 2 prevista para dezembro de 2008 O parecer de acesso no setor de 138 KV da substração 230-138 Charlau emitido pelo ONS em 18 de abril de 2007 destacou no item 5.2 obras associadas a necessidade de expandir a substração de Charlau da CE mediante instalação de módulo de entrada de linha de 138 KV destinado à interligação com a substração São Leopoldo E em 26 de agosto de 2009 com a publicação da resolução autorizativa 2040 a ANEL aprovou o plano de modernização de instalações de interesse sistêmico o PMIS 2008-2011 por meio do qual autorizou a implantação pela CE da entrada de linha em 108 KV na substração Charlau com a operação comercial prevista para abril de 2011 Em 23 de maio de 2011 a AS assinou com a CE o oitavo termo aditivo ao contrato de concessão de sistema de transmissão CCT nº 9908-114-2000 cujo objeto contemplava a instalação de um módulo de entrada de linha de transmissão em 138 KV em São Leopoldo conforme a resolução 2040 de 2009 Em 9 de maio a SSUR protocolou na ANEL a carta de nº 26 relatando que o aumento requerido de montante de uso de sistema de transmissão dependia da entrada em operação comercial da obra sob responsabilidade da CE e que nessas condições solicitou antecipadamente o expurgo de eventuais registros de ultrapassagem do MUST contratado nos pontos da conexão Cachoeirinha 1-138 KV e polo petroquímico de 69 KV até a conclusão dessa obra A CE em resposta ao ofício nº 70-2014 informou que a nova entrada de linha em 138 KV na subestação Charlau fora disponibilizada para março de 2014 e ao longo de 14 e 15 o ANS disponibilizou relatórios com registros de ultrapassagem no MUST contratado pela SSUL para análise pela superintendência de regulação de serviços de transmissão A análise do pleito da SSUL foi então registrada na nota técnica 11-2016 de 12 de abril e a decisão proferida no despacho 969 de 22 de abril de 16 indeferiu o pleito da concessionária para expurgar o registro de ultrapassagem dos pontos de lá de Cachoeirinha 1 e do polo petroquímico entre janeiro de 12 e março de 14 mantendo a apuração realizada pela ANS Em 4 de maio deste ano a SSUL então protocolou carta de número 22 com recurso administrativo contra a decisão contida no despacho 969 de 2016 A SRT em juízo de reconsideração emitiu a nota técnica 23 de 31 de maio com análise das considerações feitas pela concessionária E em 6 de junho o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria ou relatório Nossa sustentação será feita pelo Dr. Paulo Cerva Correia Júnior representante da ESSUL do Rio de Janeiro Bom dia mesmo, diretora Bom dia a todos presentes Como puderam ver foi muito bem sintetizado para o diretor André o caso e a ideia que a gente trouxe aqui a apresentação foi simplesmente para tentar deixar um pouco mais claro porque de certa forma é um pouco de sopa de letrinhas e várias considerações no meio, então o convite para vocês é a gente poder atentar aqui a problemática de fato e nesse caso se resume a três nomes três subestações nesse caso que é aqui representado no slide que é a subestação Charlau que é de propriedade da transmissora CEGT ela foi autorizada então como bem mencionou o diretor André em 2006 o primeiro módulo é esse em amarelo destacado que é Novo Hamburgo 2 que é para a conexão então de uma subestação nova da AES Sul esse módulo novo autorizado a transmissória para ter sido terminado concluído até dezembro de 2008 só foi concluído somente em março de 2014 num segundo momento foi autorizado essa segunda conexão na verdade se trata de uma reativação do módulo de São Leopoldo que está representado aqui embaixo nesse gráfico é o último do lado esquerdo nesse conceito em 2009 autorizando então a obra para a transmissora com prazo de conclusão para 2011 abril de 2011 ocorre que em outubro de 2011 foi de fato concluída como mencionado no relatório foi concluída essa entrada nessa reativação do São Leopoldo e a distribuidora a AES Sul então tinha um desafio tinha duas linhas chegando e qual de fato então conectaríamos então de modo diligente a gente entendeu que pela anterioridade a Novo Hamburgo 2 e por ser uma subestação nova de 75 mega atende 28 mil consumidores preocupado com a confiabilidade daquela região que já estava atrasada a conexão dessa obra a gente decidiu então conectá-la esse módulo definido aí para São Leopoldo essa inversão essa inversão foi configurada e continuou foi perpetuada por 3 anos então foi até 2014 quando enfim concluiu foi concluído esse módulo de Novo Hamburgo 2 durante esse período foram registrados eventos de ultrapassagem no Mushi nos pontos de conexão com a rede básica de aproximadamente 1 milhão e meio e durante todo esse tempo antes na verdade dessa ultrapassagem a SSUL foi extremamente diligente também impedir esse aumento para o INS ao qual foi negado consubstanciado justamente nessa conclusão de conexão entre Charlau e São Leopoldo então encaminhamos a correspondência para a SRT solicitando a desconsideração desses eventos de ultrapassagem a SRT basicamente num cenário do presente caso se amparou em três pilares os dois primeiros em resumo representam a possibilidade da distribuidora ter arcado ter realizado essa obra em São Leopoldo para aí sim não estar sujeita aos eventos de ultrapassagem dos Mushi a gente fala olha de fato poderíamos ter assumido essa obra ocorre que o cenário seria o mesmo teríamos concluído uma obra de um módulo na subestação Charlau com ainda assim duas linhas para serem conectadas nesse contexto a gente já reiterou e reiterou também inclusive em reunião com o diretor André que faríamos tomaríamos o mesmo procedimento ou seja conectaríamos ainda assim a Novo Hamburgo 2 ainda que fosse aventada a possibilidade da distribuidora realizar a obra do módulo Charlau Novo Hamburgo 2 a gente tem que atentar o impedimento normativo da 68 de 2004 que nos limita ao acerto como a transmissora no prazo de 90 dias do parecer de acesso ou seja essa discussão realmente teria que ter ocorrido lá em 2006 então quando realmente nenhum cenário estava construído e por fim o último ponto aventado pela SRT para decidir que de fato a responsabilidade é da ESSU dessas ultrapassagens ela só concluiu a conexão ao módulo de Charlau São Leopoldo dois meses depois de concluída a obra de Charlau Novo Hamburgo 2 aquele primeiro módulo que a gente viu lá em cima ocorre que de fato isso aconteceu e foi extremamente necessário justamente para poder realizar as etapas de inversão da conexão tínhamos conectado então a linha de Novo Hamburgo 2 no módulo de São Leopoldo então precisaríamos o tempo necessário para poder fazer essa inversão então esse tempo realmente ocorreu mas não foi em falta de diligência nesse sentido nosso entendimento é que a ESSU tomou uma atitude então proativa para garantir a manutenção da confiabilidade sistêmica da região de Novo Hamburgo 2 e o pleito é que o despacho então 969 de 2016 seja revogado e seja reconhecido os eventos como excepcionais os eventos de ultrapassagem dos murches e assim esses montantes já pagos pela distribuidora sejam compensados enfim ou devolvidos a ESSU é isso muito obrigado Obrigado Procuradoria Procuradoria Opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Excepciona-se o recurso administrativo pois preenchido dos pressupostos legais de sua admissibilidade e a ESSU solicitou o expurgo do registro de ultrapassagem do MUST contratado de 2012 a 2014 nos pontos de conexão de Cachoeira 1 e do Polo Petroquímico provocados pelo atraso na obra de entrada de linha da subestação Charlau e diga-se que a subestação Charlau é de responsabilidade da CEGT Instada a se manifestar a Superintendência de Regulação de Serviço de Transmissão a SRT observou na nota técnica 23 que no âmbito da audiência pública para a aprovação do PMIS 2008-2011 a ESSU se manifestou no sentido de atribuir a CEGT a responsabilidade para a implantação da nova entrada de linha a concessionária argumentou que em razão dos prazos e condições apresentados à época do parecer de acesso não se vislumbrava motivações reais necessidade de antecipação do prazo da execução da obra para que a ESSU asseverasse pela execução direta da obra as quais portanto apresentavam-se dentro das expectativas da distribuidora o artigo 4b da resolução 68 2004 incluído pela resolução normativa 312 de 2008 estabelece que em princípio a transmissora proprietária da substração responde pela implementação da conexão porém o artigo o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê que mediante acordo entre as partes a distribuidora pode assumir a implementação dos reforços e portanto a ESSU tinha as condições regulatórias para assumir o controle da obra mas por interesse próprio resolveu deixá-la a cargo da CGT o mesmo artigo exige que a implementação das instalações seja precedida de celebração do contrato de conexão à transmissão CCT e de contrato de uso do sistema a ESSU assinou o aditivo ao CCT em 23 de maio de 2011 ou seja um mês após o prazo estipulado para o término das obras que era abril de 2011 e comprova-se com essa decisão que a ESSU tinha pleno conhecimento da postergação da conclusão da obra e das consequências decorrentes desse atraso e novamente a recorrente não se pronunciou para assumir o controle das obras em 7 de outubro então a CGT entregou a primeira obra de conexão da substação Charlau utilizada pela ESSU para conectar a linha Charlau Novo Hamburgo 2 em 30 de abril de 2014 a transmissora então entregou a outra entrada de linha com a mesma característica técnica empregada pela distribuidora no projeto da linha Charlau São Leopoldo que foi concluído com 37 meses de atraso a ESSU alegou que priorizaram a conexão da linha Charlau Novo Hamburgo sobrestando as obras associadas ao trecho Charlau São Leopoldo em verdade a distribuidora optou por energizar a linha para Novo Hamburgo 2 utilizando a conexão destinada à linha para São Leopoldo e pelos motivos apresentados nota-se que não houve qualquer comando regulatório no sentido das ações tomadas mas simplesmente iniciativa de gestão da recorrente e mesmo ciente do risco de ultrapassagem a ESSU decidiu baseada em critérios internos de gestão sobre extra obra do trecho Charlau São Leopoldo e da mesma forma que por conta em risco não evocou dispositivos regulatórios disponíveis na resolução 68 de 2004 para tentar eliminar ou mesmo atenuar atraso na obra e nessas circunstâncias não se pode isentar recorrente da responsabilidade pela entrega no prazo estipulado da linha e das respectivas conexões no projeto Charlau Leopoldo Assim, entende-se que não devem ser expurgados os registros de ultrapassagem do MUST contratado da ESSU de 2012 a 2014 nos pontos de Cachoeirinha 1 e do Polo Petroquímico mantendo-se a decisão proferida no despacho 969 de 2016 Aqui, de certa forma não há dúvida que a responsabilidade da obra era da CEGT porém o que a área técnica demonstra é que a empresa em várias oportunidades inclusive com comandos regulatórios tinha a prerrogativa de assumir a obra se fosse de seu interesse e optou por assim não fazê-lo por questões de gestão interna e que diante dessa possibilidade que lhe foi aventada em diversas oportunidades não é possível então atender o pleito de excluir a ultrapassagem dos MUST nas duas subestações que pleiteiam que é Cachoeirinha 1 e Polo Petroquímico então do exposto com base nos documentos constantes do processo 48500 263 2014 de 2018 voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela S.S.U. em fácil despacho 969 e no mérito negar o aprovimento e manter a decisão de não expurgar os registros de ultrapassagem do montante do sistema de transmissão contratado de 2012 a 2014 nos pontos de conexão de Cachoeirinha 1 de 138 KV e Polo Petroquímico em 69 KV é o voto em discussão em votação também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela S.U. distribuidora gaúcha de energia S.A. em fácil despacho 969 de abril de 2016 e no mérito negar o aprovimento no sentido de manter a decisão de não expurgar os registros de ultrapassagem do montante de uso do sistema de transmissão contratado de 2012 a 2014 nos pontos de conexão de Cachoeirinha 1 138 KV e pelo polo petroquímico 69 KV bem vamos então interromper a reunião e retomaremos às 14h30 14h30 bom almoço a todos